Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Hunrock fazendo mais um vídeo pra vocês e pessoal estamos aqui com mais um vídeo de dicas de Terraria da série Master 1.4 ou versão final do Terraria, entenda como quiser. E hoje galerinha eu vou falar das seeds especiais, o certo seria falar seeds secretas especiais, mas o que tem de secreta que todo mundo já sabe né? Então vamos lá, seeds especiais do Terraria. Até o momento da postagem desse vídeo e claro gravação, eu estou no fim do ano de 2021, então como tem seeds comemorativas de aniversário, provavelmente em 2022 vai ter uma nova, mas até o momento nós temos 5 seeds especiais. E eu vou comentar sobre elas, eu vou falar o que é necessário pra acessar, qual é a seed propriamente dita e o que ela tem. É claro que é um resumo, não é tudo que a seed tem, se você quiser saber tudo lá você vai ter que olhar na wiki lá, mas as principais coisas que mais chamaram a minha atenção eu vou passar aqui pra vocês, beleza? Bora lá. A primeira seed é a Drunk World, o mundo bêbado. A seed dela, por coincidência ou não, é a data de aniversário do Terraria, só que no padrão internacional, aonde vem o mês primeiro, depois o dia e por consequentemente um ano, né? Que seria ali 5, 16, 20, 20. Essa é a exata seed que você tem que colocar lá pra você poder gerar o mundo, ok? Essa seed marca o nono aniversário comemorativo do Terraria. Na hora que você tá gerando o mundo, você vê uma confusão danada de números e tudo aí como tá aparecendo na tela. Até o próprio bioma maligno, como ele tem os dois biomas, ele não fica um definido de um lado, ele fica roxo, vermelho, roxo, vermelho, 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 vermelho. De cara que entrar no mundo, você já percebe que a Party Girl tá no lugar do guia. E quando você visita o mundo pela primeira vez, é desbloqueada permanentemente uma opção de uma música chamada Outro Mundo no menu da Garota Festiva lá no multiplayer. Somente os jogadores que já desbloquearam o mundo podem ouvir a música. Como eu já havia dito antes, ele tem os dois biomas malignos, tanto, ou seja, o corrupção quanto o carmesim. E o legal também é que ele tem os dois equivalentes dos minérios, lembra lá que é estânio, cobre, prata ou tal, ou tal? Ele tem os seis, ele tem os seis tipos ali em quantidades normais, abundantes, como deveria ser. Inclusive no Hard Mod também existem todos os minérios lá, duplamente. Só que a diferença é que você, ao invés de quebrar três altares, né, pra você poder ter os três tipos de minérios que seriam equivalentes, você teria que quebrar o altar seis vezes. Consequentemente, mais corrupções pelo mundo ali. Mas como é um mundo especial, eu acho que valeria a pena fazer isso. Outro detalhe referente a minérios é que o minério da Kryptene e a Demonita, que são aqueles minérios que dropam dos chefes lá, também você encontra pelo subsolo dos biomas. Outra coisa legal que eu vi também é que nos oceanos, lá no extremo, praticamente sempre vai ter uma chamada Ocean Cave, que é aquela cavernazinha descendo um pouco mais pra praia ali, que leva a tesouros, né, várias coisinhas legais ali, e que sempre vai ter dos dois lados, tá? Diferente do normal, que normalmente existe 25% de chance de ser gerado pelo mapa. As colmeias também são bem maiores nesse mundo, e os biomas de mármore e granitos têm o seu estilo e formações trocados. E vamos pro próximo. A próxima seed é uma seed que é até uma referência a um filme de terror de 2006, o The Wicker Man. Em resumo, é um mundo de abelhas. Você tá vendo a seed que tá aparecendo na tela aí, not the bees, né, não as abelhas, mas é um mundo basicamente repleto de abelhas ali. A maior parte do mundo é coberto por jungle, colmeia e blocos de mel. O NPC inicial nesse mundo é o Mercador, e ele venderá a fornalha. As larvas são geradas fora das colmeias também, e a dungeon é pintada de laranja e o templo da jungle lá é verde. É engraçado também dizer que quase toda a água desse mundo é trocada por mel. Por que quase toda a água? Porque simplesmente nas ilhas flutuantes tem água comum, na dungeon também tem, e naquelas cavernas que ficam embaixo do oceano também tem água. Os blocos de lama são trocados por blocos de mel, e os blocos de sujeira são trocados por lama. Esse mundo é perfeito pra farmar tudo referente à jungle, e também ter basicamente o farm infinito, pra poder conjurar quantas abelhas rainhas vocês quiserem. Próxima seed mais aterrorizante é para os dignos, for the world, e tá aparecendo a seed aí na tela pra vocês. E essa é pra todos aqueles que cansaram de jogar Dark Souls de olhos vendados e com as mãos pra trás, o Terraria resolveu lançar essa seed aí que visa aumentar só um pouquinho, tá, a dificuldade do jogo. Pra você ter uma ideia do quão complicadas coisas são nesse mundo, até pra você ler os textos é difícil, porque elas aparecem ao contrário. Olha que delícia, só pra começar. De todas as seeds, essa também é que tem mais detalhes, né. Eu vou tentar me alongar um pouco aqui, mas vai ser complicado. Essa seed tem tanta filha da frutagem, que pra você ter uma ideia, até os doces coelhinhos foram trocados por coelhinhos explosivos. Aqui, o NPC que começa com a gente é o NPC de Demolição. Daí você já sente a bomba que é o negócio. Eita coisa. Os blocos aqui sofrem metade do dano que a gente deveria fazer, tanto com a picareta ou com a dril, vai sofrer metade ali. Alguns, pra não dizer vários lagos aqui, são substituídos por lava. Os potes podem lançar bombas acesas que explodem rapidamente. Se você sacudir árvores, também sai bomba. Se você respirar e peidar, também sai bomba. Bom, pelo menos alguns minérios aparecem em quantidade maior. E o drop de dinheiro dos mobs também aumenta. Pelo menos alguma vantagem, né. Finalmente alguma vantagem. Tá aparecendo até Don't Starve. Só atualiza, só traz coisa pra ver com o jogador. Mas enfim. O bioma do granito, mármore, cogumelo e os ninhos de aranha são bem maiores e bem mais comuns de aparecer também. O templo da jungle é pintado de verde e tá praticamente três vezes maior que o normal. Olha que delícia, hein. Os baús do céu são trocados por baús de ouro trancados. Até que tem o seu devido loot mesmo, mas já tá tão trancado, né. Que coisa linda isso. Lá no submundo, todos os demônios são trocados pelos demônios voodoo. E casas em ruínas são feitas de tijolo de hellstone. Você imagina que delícia andar naquele submundo ali, né. Por outro lado, ele vira um excelente farm de boneco voodoo, né. Olha aí que coisa boa. E claro, assim também como o minério, né. Ouro, platina, hashtag muito obrigado, Alejandro. Alejandro, até o tamanho dos chefes foi alterado. É engraçado que os chefes que são pequenos aumentaram e os chefes que são grandes diminuíram, né. Eu vou botar a lista na tela aí agora das mudanças pra você verem pra não ficar falando e comer mais tempo de vida. Como eu disse, houve mudança no tamanho dos chefes. Mas não é só a estética que mudou, não, tá. Todos eles sofreram várias mudanças ali que, em resumo, eu vou deixar pra surpresa de vocês descobrirem isso. Mas você pode ter certeza que foi pra deixar eles muito mais difíceis, né. Tem aqueles que estão mais fortes, estão mais rápidos, mais resistentes. Nem kriptonita vai dar jeito, meu filho. E eu tenho uma dica maravilhosa pra você que vai jogar nesse mundo agora, tá. Pelos dignos aqui. A dica é, não jogue. Nossa penúltima CID é um evento de celebração, que é por sinal desse ano, né, do Celebration MK10. Que é a mesma coisa, como eu falei ali, 05, 16, 20. Dessa vez vai ser 20, 20 é 20, 21, né. Ano que vem talvez seja a mesma coisa. É o evento de 10 anos de aniversário do Terraria, cara. Olha que coisa foda, né. O mundo vem muita coisa rosa. As próprias árvores do jogo vêm rosa ali. A própria dungeon é rosa. A entrada por formigueiro deu uma mudada. A pirâmide tá rosa. Tudo rosa, tudo maravilhoso, tudo lindo ali. E a garantia de você sempre encontrar o conjunto do faraó lá nas cavernas do deserto, lá na pirâmidezinha bonitinha aqui. Essas cavernas do deserto também estão menores, ok? Engraçado que o ponto de espalda do personagem também tá nas extremidades do mapa. Olha que coisa legal, né. E esse aqui é interessante, que ele serve pra farmar certos itens raros ali. Já que vários NPCs nascem junto com o personagem, né. Você pode acessar a loja deles ali e comprar. Por exemplo, aquele cajadinho do slime, que é chatinho. E como vários outros itens, né. Ou seja, nem tudo tá perdido. A gente pode usar todos esses itens de seed novas aí pra algum uso realmente ali, né. Nem que seja o sofrimento para os dignos lá. Interessante falar isso porque não existe restrição de você ter um personagem que você queira de qualquer mundo, entrar nesse mundo pra pegar o que você quer e sair de lá. Aquele mercadorzinho viajante, ele sempre vende dois itens a mais que o normal. Interessante nesse mundo que os itens encontrados em baús têm excelentes modificadores. Nesse mundo, as fadas são menos raras e a maioria delas é rosa. Nesse mapa também tem dois inimigos exclusivos. Olha que bacaninha. Um deles é o Jungle Mime, que tá aparecendo a foto na tela aí pra vocês. E o outro é o Golden Slime. E os chefes também sofreram alterações de tamanho. E a última seed, não menos importante, é aquela do crossover do Terraria com o Don't Starve. A seed tá aparecendo na tela aí e é a The Constance. E é claro, desnecessário dizer, o tanto quanto óbvio, o jogo vai fazer todas as referências possíveis que ele puder para o Don't Starve. Uma curiosidade dos minérios nesse mundo é que não vai ter variação como costuma ter. Nesse mundo, sempre vai ter ferro e ouro. Aqui nesse mundo, o jogador vai contar com um sistema de fome, que afinal de contas é Don't Starve. Tem que ter o sistema de fome ali, senão não é a mesma coisa. E quando o personagem tiver com fome, ele vai ficar emocionado. Olha que legal. Ao se ferir, os personagens vão emitir um som característico do Don't Starve. Se for um personagem masculino, ele vai sofrer o som ali do Wilson. E se for uma feminina, como o som da Willow. O mundo tem um sombreador constante, que deixa ele um pouco mais dark e tal. E o que pode voltar ao normal quando o jogador equipa o RadoTang, né? Que é um item que pode cair, tá? Não é garantido. Ele pode cair do boss Deerclops. Durante os eventos de luas, o mundo vai ficar bem mais escuro do que já tá meio dark. E claro, como se é de normal no Don't Starve, toda vez que o jogador entrar num lugar que é completamente escuro, uma mensagem vai surgir na tela que diz Fear of the Dark. Não, brincadeira. A mensagem vai dizer, está muito escuro. E você se sente em perigo. E após 3 segundos, se você continuar lá no meio do breu, vai passar a tomar dano. Vai tomar 50 de dano por segundo, até que seja iluminado ou morra. Que bom que, né, eu achei que pelo menos morrendo, o dano para, né? Porque eu achei que mesmo morto ele ia continuar tomando dano. Porque não é nada impossível, né? Os cactos vão machucar o jogador quando forem tocados ou mesmo cortados. Tochas, fogueiras, tocha tique e lâmpadas expostas ao céu serão apagadas quando chover. Porém, outros objetos que emitem luz, como velas, candelabros, fornos, lareiras, aquela coisa mais visual ali, digamos assim, né? Eles não vão apagar. Alguns itens também terão sua taxa de drop aumentada, como o Hanbat, o Bat-Bat, o Monster Meat, o Tentaclous Pike, o Groomer Flower e a Flor da... Ah, briga aí, ó. As pinturas do tema do Don't Starve serão menos raras no Mercador Viajante também, hein? E aquelas nuvens raras que aparecem às vezes no plano de fundo ali, as que estão com o tema do Don't Starve, elas vão ser muito mais comuns. O legal disso tudo é que ajuda a variar um pouco o conteúdo, né? Além dos próprios mods que já tem aí, com trocentas coisas, as próprias seeds trazem um diferencial bacaninha pra gente aí e também ajudar a conseguir abundância de certos recursos ali, sem ter que necessariamente criar um mundo e jogar pra caramba nele pra conseguir esse recurso. Bem, pessoal, o vídeo acabou aqui e é o seguinte, eu sei que sempre vão surgir seeds novas e assim que forem surgindo, eu vou atualizar, você dá uma olhada na descrição do vídeo aí, que eu vou colocar a seed nova correspondente. Quem sabe uma 0516-2022 não surge aí, né? Esse ano aí de 2022 que dá pra chegar, beleza? Bom, pessoal, é aquela coisa, pediram um vídeo de Terraria, o vídeo tá aí, achei que seria muito útil começar já mostrando isso aqui e vários outros que estão por vir aí e nossa série nova, que logicamente vamos começar aí. Eu perdi o save da série da Master 1.4, então eu vou ser obrigado a criar o Troika com essa voa, né? Muito obrigado a todos pelo apoio. Se você curtiu, não esquece do like, é muito importante. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ajuda muito o canal. Comenta o que você acha aí, diz o que você achou do vídeo aí, recomenda, beleza, pessoal? Vocês é que fazem o canal ser o que ele é. Muito obrigado a todos pelo apoio, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui!